O incêndio destruiu um mercado na rua Manuel Santana, no bairro Boa Esperança, em Sinop. Produtos e equipamentos foram completamente consumidos pelo fogo. Segundo informações da Polícia Militar, uma pessoa que estava no interior do mercado trabalhando, foi surpreendida por dois homens, que chegaram e espalharam gasolina no estabelecimento. Em seguida, mandaram os funcionários correrem e atearam fogo no mercado. Os dois bandidos fugiram em uma motocicleta. O mercado do Cuiabana, aqui no Boa Esperança, a hora dessa, acabaram de meter fogo no mercado do cara, bicho, do finado Cuiabana. Neste mesmo mercado, há cerca de dois meses, o proprietário, Luiz Ney da Silva, conhecido como Cuiabano, de 54 anos de idade, foi assassinado a tiros. Na ocasião, não foram roubados dinheiro e nem produtos. Luiz estava no caixa do mercado quando um criminoso entrou, atirou e imediatamente fugiu com o comparsa que o esperava de moto na frente do comércio. Ambos os casos seguem sendo investigados pela Polícia Judiciária Civil.